E o assunto que eu trago aqui hoje, mais uma vez, são as enchentes e, no caso de Minas Gerais, o rompimento das barragens das mineradoras. Este fator em Minas Gerais levou a dois crimes cometidos pelas mineradoras recentemente, crimes grandes, o da Vale em Mariana e o da Vale em Brumadinho. Acontece que o governador do estado de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, quer levar vantagem eleitoral em cima dessa tragédia. E, ao mesmo tempo, a Vale quer ainda levar vantagem financeira. Todos sabem que ela tem que fazer a repactuação do crime, tem que minimizar os efeitos devastadores que ela cometeu contra o meio ambiente e também contra as pessoas, contra as estradas, contra o estado de Minas Gerais, de maneira geral. Pois bem, o governo de Minas fez um acordo com a Vale, e, neste acordo, está incluindo a construção de o que eles chamam de rodoanel. Seria uma rodovia ao entorno da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós já temos um rodoanel que precisa ser reconstruído, precisa ser melhorado, ampliado, mas eles não querem mexer com este rodoanel. Eles querem mexer com o que nós chamamos de rodominério, porque isso dá muito dinheiro e vai ser uma forma de expoar o minério e a produção que as mineradoras, especialmente a Vale, fazem no entorno de Belo Horizonte, ou seja, uma rodovia para as mineradoras. Por isso nós chamamos de rodominério. O negócio é tão absurdo que isso envolve R$ 3,7 bilhões da própria Vale para construir algo que vai beneficiar ela, como se ela estivesse repondo para Minas Gerais parte daquele crime que ela cometeu e ela é obrigada a fazer essa reposição. E mistura-se aí mais R$ 2 bilhões para uma empresa que iria privatizar esse rodominério e depois vai cobrar a preços caríssimos, pedágios onde, evidentemente, o povo não passará. Então vai ser uma rodovia das mineradoras. É o sonho que eles querem construir aqui. Hoje, deputada Rosângela, eu vou pedir à vossa excelência mais um minuto, se for possível, para que eu possa concluir que o povo brasileiro saber disso. Hoje o Ministério Público abriu uma investigação, a pedido da prefeita de contagem, Marília Campos, que denuncia que este rodominério iria simplesmente acabar com uma represa que consegue fornecer água para 500 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte e é uma área de proteção ambiental, que inclusive foi lei minha como deputado estadual. Mas também o prefeito de Betim, Vitório Medioli, também fez uma representação contra esse tal rodominério, essa estrada da morte, a estrada das mineradoras. E eu apresentei recentemente agora, junto com a deputada Beatriz Siqueira, uma série de razões reforçando a petição da Prefeitura de contagem. Então a gente espera, Rosângela, peço 30 segundos, que o Ministério Público de Minas Gerais leve de fato a cabo essa denúncia que nós fizemos e que possa realmente fazer com que esse edital para a construção da rodovia do minério, da rodovia das mineradoras, seja barrada neste procedimento. É uma maracutaia que está sendo feita entre o governo de Minas e as mineradoras. Aliás, são parceiros antigos. E, claro, Bolsonaro abençoando. Fora Bolsonaro e leva o Zema junto. Fora rodo minério!